E a Zoe Martinez, em um momento de desabafo, mandou a real para o Guga Noblar. Ela também detonou a imprensa. Sem pé de pano. Ela mandou a real também para a extrema imprensa, que insiste em queimar o Brasil lá fora e também em criticar o presidente Jair Bolsonaro apenas por criticar. Vamos ver aí. Porque a imagem do Brasil tá maravilhosa lá fora. Graças a nossa imprensa lixo. O Brasil também vi. Porque só leva a desinformação pra fora. Só leva a desinformação pra fora. É o Brasil. O Brasil é queimado, gente, pela imprensa. Não é pelo Jair Bolsonaro que ataca o mafom. Que só sabe atacar o presidente lá fora. Peraí. Eu gosto muito da Zoe Martinez. Ela sempre mandou muito bem. Realmente, pé de pano. Pense igual a você. A Zoe Martinez tem feito um excelente trabalho. E ela tá sendo mais brasileira do que muitas pessoas que são até nascidas aqui nesse país. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre a declaração da Zoe Martinez? Deixe as opiniões nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse ano eu vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.